Falando em padrão de comportamento, cara, como é que assim, o que tu falaria pra pessoa, cara, não tenho vontade de treinar, quero mudar meu corpo, quero mudar minha vida, mas não consigo, porque tem uma dificuldade assim, né, tipo, o querer mudar e não conseguir fazer. Tá, o primeiro ponto que tem que ser analisado nisso, John, é o que é que ela tá encarando como impeditivo, né, o que é que ela tá encarando como impeditivo que ela não consegue, porque não conseguir é muito forte, sim, não consigo fazer, né, geralmente eu pediria pra ela eleger quais são os dificultantes que ela enxerga como impeditivos. Ah, não tenho dinheiro, treino em casa. Ah, eu não tenho como contratar, pô, tem um monte de vídeo meu que é de graça, é só copiar, não tem problema, tem um monte de live em mim ensinando a fazer as coisas, é só ir assistir. Ah, eu não tenho tempo, aí você também, porra, mas se fudei, fique gordo então. Mas você não quer fazer, você não quer fazer, tá ligado? Diferente de não consigo, você não quer. Sêneca tem uma frase maravilhosa que é, faz parte da cura o desejo de ser curado. Se a pessoa não quer, irmão, é nóis. Eu não vou perder tempo com quem não quer.